e vamos ver né cara eu vou permitir nada não espero que dê para jogar não vou permitir não temos cloud e tifa é claro que eu vou com a tifa né cara claro que eu vou com a tifa né midgar tá legal tá legal cara tá massa viu os gráficos pelo menos agora eu não sei qual o estilo dele se é um um rpgzinho ou se é um como é que eu posso dizer um briga de rua cadê o eita velho o negócio tá massa velho tá bonito o negócio viu já gostei quebra não né ela tá aparecendo muito com como é o nome da da doidinha do street of rage cara a blazer cara tá com o estilozão da blazer é um binenampzinha mesmo uma briga de rua e ainda congelou velho acho que deve ser algum efeito que a gente bota na no chute né e aí é um turno praticamente um turno deixa eu ver como é que eu como é que eu entro no menu ele roda no pc mas em off só em off apertar alfa 1 que o alfa 1 alfa 2 é o que cara olha isso cara que da hora eu posso pedir ajuda dos abiguinhos velho o cara que massa só não sei como é que entra no menu para equipar as coisas porque eu venho aqui em para isso tá aqui vem aqui vem para cá vai estar massa viu daí o cara vem vei Tá foda, viu Cara, eu não sei como é que a Enix Ainda não Não restri... Se é que elas não fizeram isso, né, já Se é que eles... Eita, o que foi? Ah, ele deixou sem me mover, cara Tá muito da hora, velho Isso, espera a tua vez Alguém já conhecia isso aqui? O Master e o Master que são mais rodados? Eu não conhecia, não Mas ficou muito da hora, viu, velho É Final Fantasy Remagined Remaginação, né Vem, velho Ah, é Porra, eu usei uma Summon sem querer, velho Levei em Shiva Usei uma Summon sem querer Não foi uma boa Tem que guardar isso pro Boss, cara Esses caras são chatos Esses... Sai! Acho que é hora de chamar o amiguinho Cara chato, velho Ele se afasta Olha o outro ali Ainda tem mais Shiva? Não tem mais Shiva, cara Que cara chato Vai-te embora Outro Shiva Cadê você? Não vem mais Tem duas barrinhas cheias ali, cara Esse botão não tá mais funcionando Por quê? A Fela da Gaita Foge da tela, cara Vou acabar morrendo Por conta dele É, morri Caralho, velho Achei da hora, viu Vamos ver se eu consigo passar daquela parte ali Que aquele cara ali Que foi voando é chato Tem hora que o bicho não se move Cara, eu nem sei Mas eu acho que ele tá completo Viu, ô Maza Eu acho que tá completinho, cara Pior que eu nem lembro do site que eu peguei Eu só peguei Não dei tanta bola Eu já tô um Já tá um tempo com ela aqui, cara Ela Pior que eu não lembro Faz um tempo já Eu vou Mas acho que pesquisando Final Fantasy VII Remagened Eu acho que Dá pra ver as informações Cara aqui Cara que é meu pior Nos meus problemas é esse cara aqui Já pra usar a Shiva lá Vai lá na gaita, velho Ele foge da tela Espera ainda Já a gente conversa Pula Pula, bebê E aí E aí Não Pule E aí E aí E aí E aí E aí E aí o jogo tá bem legal só que achei um pouco ruim é que toda a parte da de batalha quando termina toca a música de vitória acredito que deveria ser quando terminar a fase completa é verdade ou então um boss né mas normalmente um boss é acaba a fase né mas é realmente essa parte aí se der game ouvi de novo vou jogar com clode aqui para ver como é que é a jogabilidade do clode deve ser o mais eita a mãe gente e aqui logo nesse maldito aqui cara eu não quero usar o o sumon cara e pode vir um boss sai fala na foi o bom é que quando mata tudinho passa diária parece que meu hp volta já que aproveitar aqui esse é o passo logo aqui passou e aí vem esse cara de novo cara E aí 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 não né passando de fase não que sobe de enche não é o life não a gente batendo nele se a gente ganha os orbezinha que enche a gente ó e agora eu não sei como foi que eu usei a chiva não que eu apertei o botão de novo eita velho o bicho explode e me afeta ainda ela sabia ah não ah não velho e aí Zé né cara e aqui não tem nada mais para fazer ali é crédito vamos concluir aqui cara isso dá para ir de dois player cara e dá para ir de dois player eu acho que não é demo não viu mas é eu vou saber se é demo quando eu se eu conseguir passar da primeira fase peraí não começa agora não e vai começar o gol não é eu acho que era eu que tinha que me mover agora eu quero saber como é que é feito como é que coloca os itens cara que tem coisa ali para colocar que ele falou o negócio de apertar alfa 1 alfa 2 eu não sei que o resto de alfa 1 é o alfa 2 tem até um dash em 2 para frente mas dá para fazer assim dá esse dash é o alfa 3 alfa 1 o que é isso cara que botões são esses não é f1 e nem suporte para teclados aparentemente não tem suporte para teclado Estou apertando aqui os botões Aparentemente não tem suporte Para teclado Estranho O jogo normalmente não tem Para controle Agora não tem suporte para teclado Achei esquisito aqui Não é normal isso Não é normal mesmo Olha que eu estou com pressa Alguém chega aí Eu vou dizer que é a DLC do Final Fantasy VII Não é essa que é a DLC do Final Fantasy VII Remake que saiu É DLC Ele liberou para algumas pessoas A demo Estou aqui testando Eu não entendi Eu não entendi Por que não está dando mais ação Não entendi Não está mais ativando nada Vem para cá Vem para cá Ah covarde Cara é o mais chato Já veio com esse raio Demônio Demônio Mas que com o Cloud é mais fácil Aparentemente Ou é porque também Eu já peguei o jeito aqui Mas o que eu estou gostando Eu estou É Ou eu peguei o jeito Ou é mais fácil com ele Provavelmente Os dois Um pouco dos dois Ali foram as primeiras impressões Agora eu não Cara eu não estou entendendo É nada Espera Eu conseguia dar o dash No L2 Agora eu não consigo mais Será bug Mais um Já já Eu vou testar um negócio aqui Pode ser que seja isso Pela da puta Mano Sai arrombado Aí vem ele com esse lazy Bugou Me desbugaram Valeu cara Pelo menos no próprio jogo Tem um Um desbug automático Né Nas últimas eu consegui aqui O negócio é que a batalha tem que ser aérea Pelo jeito Pra se eles não me acertam Enche aí meu HP Enche Ah velho Eu fui pra cima do bicho De novo cara Que burro Mas vem De novo Deixa eu sair daqui Sai de perto do bicho Sai, sai, sai! Aquela parte que eu morri aqui, né? É. Ele tem nu... Ah, eu pensei que ia cair já. Manda um checkpoint aí pra nós. Ah, é aqui. O problema maior é aqueles caras... Ficar com aqueles lasers lá, cara. Que eles ficam fugindo direto. É foda. Manda bastante HP pra mim aí, vai. Precisando. Aí vem ele de novo. Aí vem ele com laser de novo. Só tá faltando subir de level aqui, né? Esqueceram de implementar essa parte. De colocar tipo um level upzinho. Ou tem e eu não subi ainda, né? Pra passar essa fase. Ora, bicho, entrou logo em mim. No bom sentido, é claro. Não tá mais dando pra dar o dashzinho, cara. Aparentemente os bichos ficaram mais burros agora, essas navinhas. Se fosse sempre assim, seria da hora. Aparentemente elas ficaram mais burras. Aí eu vou falar delas, ó. Mano, aparece aí. Pera, 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 pera. Já, já, eu falo com vocês, pera. Destruiu, destruiu, destruiu. Sai, 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 sai. Tô esperto agora. Agora aquele cristal ali, não sei pra que que serve. Tem um cristalzinho ali. Queria saber como é que se usa de novo as coisas. Eu não tô mais conseguindo usar. Eita, agora é boss. Agora seria uma boa hora. E é o boss do dia. Ah, velho. Que seja fácil. Levem ele na rabada atômica dele. Ei, deixa ele vir sozinho, cara. Ele já é grande demais pra todo mundo aqui. Vai largar a tela aí, cara. Com muita personagem na tela. Sai, seu zambado. Ah, não, velho. Cara, é chato, velho. Deixa eu bater só no cara aqui sozinho. Que bom que é bom matar esses caras pra encher meu HP, né? Vai ver ele com raio. Vai ver ele com laser. Ah, cara. Aí sacaninhou agora. Botou muito rápido aí. Quase dando a hora. Quem é que vai jogar mesmo? Aí antes eu vou fazer uma pausazinha pra ver se eu como alguma coisa. Sai tela, volta. Cara, ficou muito da hora essa implementada aí do Barrent ali, ó, cara. Vai, 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 vai logo. Tá bom, tá bom. Depois eu pego a HP aí. Tá nele no raio. Ah, vela da gaita. É, tá morrendo. Cara, eu vou tirar um dia pra... Esse aqui, como é RPG, cara, esse aqui dá até pra trazer em live, cara. Dá até pra trazer em live isso aqui, velho. Aí vem ela. Ah, fala da... Mãe. Deixa eu encher meu HP aí. Não vem agora não, cara. Pera aí, deixa eu encher meu HP aqui. Deixa eu encher meu HP aqui. Vai, vem ele. Sai, 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 sai. Vai, manda. Isso aí, Barret. Ficou muito da hora, velho. Esse negócio do Barret aí, velho. Que jogo foda, velho. Como é que eu nunca tinha conhecido esse jogo, cara? Me diz. Ai, de base. Ai, de base aí, amizade. Aí. Não, acabou já, cara. Tem outra... Tem outro HP dele, agora que eu vi ali. Caramba, tem um vermelho. Eu pensei que acabava ali. Pensei que tava seco, cara. Tem mais essa parte de HP, cara. Tem um raio. Aita, tu lançou rápido agora, né? A boa. Sai de perto, sai de perto. Não, morri no final aqui. É putaria. Dá logo a HP aí, gente. Ah, velho. O cara aqui tá quase morrendo. Me dá logo esse teu HP aí. Tu também tá quase morrendo. Levem ele com um raiozinho. Enchei meu HP aqui. Eu ainda não queria que os cara viessem, sendo que os cara tá me ajudando a encher meu HP. E que isso aí? Ah, velhas da puta. Pokémon 6, do... Posso perder outro lendário não. Um Lachio logo, cara. Morre, desgraça Me dá HP Aí vem ele de novo, não vem? Vem não Quase lá Quase lá, tá quase lá Deixa eu dar a glória pro Barret Ah, cara É um andemo, velho É um andemo, não sei se o Maza tá aí Mas é um andemo, Maza Só de Midgar Cara, que jogo da hora, velho